Amado irmão, você já sentiu queimar no seu coração o desejo de entregar uma palavra que vem da parte de Deus? A Bíblia diz, meu irmão, no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 9, no verso número 14, que houve uma pequena cidade em que haviam poucos homens. E contra esta cidade veio um grande rei e ele se levantou de uma forma perversa contra o povo daquela cidade. Mas a Bíblia também diz que encontrava-se naquela cidade um homem sábio e pobre, que através da sua sabedoria conseguiu livrar aquela cidade das mãos daquele rei. Só, amado irmão, que o tempo passou e o homem sábio foi esquecido. Talvez esteja acontecendo isso com a tua vida. Talvez até você conseguiu falar e através de você muita gente foi liberta. Talvez você conseguiu falar e através de você a bênção de Deus que Deus alcançou tantas pessoas. Só, amado irmão, que hoje, no seu momento de adversidade, você foi esquecido. As pessoas não se importam com você. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida, meu irmão. Fica firme na fé. Fica firme em Jesus. Não permita que o fato das pessoas não enxergarem a maneira tremenda que Deus trabalha na sua vida te perturbe. Amado irmão, Deus está vendo. Aquele que tem olhos como chama de fogo que está no céu, que sabe quem é você, que gerou você, aquele que te chamou, aquele que te escalou para a extraobra tão tremenda, jamais te deixará, jamais te desamparará. Ele está te vendo, meu irmão. Um dia, um pai levou uma filha para passear em um bosque e a noite chegou rapidamente e eles acabaram se perdendo. A menina gritava desesperada, papai, papai. E o pai disse, não se desespere, minha filha, que eu vou te encontrar. E de longe o pai conseguiu ver a filha e ele gritou, filha, não se preocupe que eu já te vi. E a menina disse, mas eu não estou te vendo, pai. E o pai disse, o que importa é que eu já estou te vendo. O que importa é que Deus está te vendo, meu irmão. Segue em paz, em nome de Jesus. Amém.